A gente fala agora sobre dengue, porque esse período de calor, período de chuva, gente, são ambientes propícios para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. E chega nesta época do ano, as autoridades ficam em alerta para o aumento de casos de dengue, o que vem sendo registrado nas últimas semanas aqui em Três Lagoas. A Beatriz Benedetti, ela tem as informações pra gente, ela está com o coordenador do setor de endemias e traz informações a respeito da situação da dengue e das ações aqui em Três Lagoas. Bia? Por diversas vezes nós voltamos aqui pra falar sobre o assunto da dengue aqui no município. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, apenas neste ano foram notificados mais de 2.200 casos aqui em Três Lagoas. E de casos positivos, o número já chega a 855. E é por isso que hoje eu vou conversar com Alcides Ferreira, que é coordenador do setor de endemias aqui de Três Lagoas, pra esclarecer pra gente essa situação, quais são as ações que estão sendo feitas aqui no município e também como que está agora nesse período de chuva, o verão chegando, como que vai ficar aqui na cidade. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Alcides por estar aqui falando com a gente hoje. E a primeira pergunta que eu tenho pra fazer é, com esses números do boletim, é um caso de alerta? A gente tem que ficar preocupado aqui no município? Sim, dengue sempre é uma preocupação, principalmente Três Lagoas, que é um município endêmico. No acumulado, sim, temos mais de 2.200 casos notificados no ano, menor do que o ano passado, mas pra esse período de outubro em diante, nós começamos a ter aumento dos casos, aumento da chuva e a preocupação pelo município é bastante grande. Então, nós estamos intensificando as nossas visitas domiciliares com os agentes de endemias, as visitas aos pontos estratégicos, estamos fazendo um multirão de limpeza em diversos bairros da cidade pra tentar retirar esse criador, esse material que possa acumular água durante a chuva, pra tentar minimizar a situação. Fizemos o dia D agora na semana passada e estamos dando continuidade em diversos locais, empresas, escolas, alertando a população pra esse período chuvoso, pra ações de prevenção nos seus domicílios. Como você disse, do dia D a gente teve essa ação que ocorreu aqui na semana passada, aqui em Três Lagoas, e algumas outras ações que estão acontecendo no município. Você já tem quais são os próximos bairros que a gente pode ficar esperando essas ações? Olha, as ações estão espalhadas e programadas para diversos bairros da cidade. Na questão do multirão, por exemplo, nós estamos aqui na região norte, estamos fazendo oiti nova americana, essa semana já vamos entrar, na semana que vem agora vamos entrar no Jardim das Acácias pra fazer também esse multirão. Então, a gente vai estar atendendo sempre que possível a cidade toda. E tem a possibilidade de retorno do fumacê aqui em Três Lagoas? Na verdade, o produto utilizado, que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, está em falta. O próprio Ministério da Saúde está desabastecido, e aí todos os municípios do estado não têm esse produto no momento. Assim que restabelecer, se for necessário, nós temos equipamentos, pessoal capacitado, a gente volta a trabalhar, mas isso depende da necessidade e das diretrizes que nós utilizamos. E pra finalizar, eu gostaria de saber qual que é a orientação para o morador agora, neste período que está vindo aí de chuva, o verão que está chegando. É não deixar pra depois, fazer a sua manutenção agora, retirar 10 a 15 minutos durante pelo menos uma vez por semana e olhar, pratinho de planta, ralinho do quintal, bedouro do animal, calha se está entupida, caixa d'água se está estampada. E fazer todo esse checklist pra evitar que o mosquito se desenvolva ainda mais. Aumenta a população do vetor e com isso a chance e o risco de aumentar os casos da doença é maior. Então é isso, fica aí o alerta pra população, pra sempre tomar cuidado, ficar tomando as ações necessárias, principalmente em casa, pra evitar esses criadouros. Eu volto ao estúdio.